Pim-pam! Subscribe! Mamãe Tubarão, Bebê Tubarão, os nossos vizinhos pediram para cuidar do Bebezinho Tubarão. Nós cuidamos deste bebê antes, não foi? Vamos cuidar bem do Bebezinho juntos. Tá bom! Oi, Bebezinho! Você quer decorar a árvore juntos? Oh! O que vamos fazer? Ah! Não vamos perder tempo. Bebezinho, vamos cantar uma música. Isso mesmo! Vamos cantar a música Achei Você! Família Tubarão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Bebezinho, prove os biscoitos de Natal que fizemos. Fico feliz que você se sente melhor, Bebezinho. Nós vamos sair para nos divertirmos. Tudo bem! Tomem cuidado! Oi, Peixes Elfos! Oi, Bebê Tubarão! Oi, Bebê Tubarão! Oi, Bebê Tubarão! O Bebezinho Tubarão veio também! Essa não! O Bebê! O Bebê está chorando! Amigos, vocês podem cantar a música Achei Você para o Bebezinho? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Peixes Elfos, onde estão? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Ouvir o Bebêzinho dando risada me deixa feliz! Eu também! Eu também! Ho, ho, ho! Vamos carregar os presentes e ir! Ho, ho, ho! Ah! É o Tubarão Noel! Vamos até lá! Obrigado, Peixes Elfos! Oi, Tubarão Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, Bebê Tubarão! Oh! O Bebêzinho Tubarão está aqui também! Vocês gostariam de me ajudar a entregar os presentes? Uau! Nós adoraríamos! Dá pra ver toda a cidade! Que legal! Não precisa ficar com medo, Bebêzinho Tubarão! Eu vou cantar a música Achei Você! Tubarão Papai Noel Onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estou aqui! Achei você! Tubarão Noel! Todos os presentes sumiram! Essa não! Tenho certeza que foi o polvo ladrão! Vamos até lá! O ladrão está ali! O polvo ladrão está bem ali! Ah! Vocês acham que podem me alcançar? Sem chance! O polvo ladrão Onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Te peguei! Seu polvo ladrão levado! Ah! Socorro! O que? Bebê Tubarão? Por que você saiu da chaminé? Ah! O Tubarão Noel está aqui também? Oh! 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 Feliz Natal! Graças ao bebê Tubarão e o bebezinho, achei meus presentes perdidos! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, Tubarão Noel! Ah! 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 Se inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!